Boa tarde, pessoal. Advogado Arley Ribeiro aqui com todos vocês, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo bem curto aqui para vocês para responder um questionamento que adveio dos nossos grupos de WhatsApp essa semana. Se você não faz parte dos nossos grupos de WhatsApp, a descrição está no link desse vídeo, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para razoar sobre esse tema para vocês três modelos distintos de abafadores e protetores auriculares para que nós venhamos a fazer a distinção entre cada um deles. Aqui, pessoal, tem esse modelo aqui que é o mais simples de todos eles, que é um modelo que faz simplesmente uma barreira do som. Esse daqui, na minha opinião, é o menos indicado. Esses que vendem baratinhos nos clubes que nós frequentamos. Às vezes, R$5, R$3, você consegue comprar um protetor mais simples como esse. Esses tipos aqui de modelo eu não indico, tá, pessoal? Eu ando com eles na mochila por uma questão de segurança, de chegar em um clube e não ter lá abafador. E eu não gosto de compartilhar esse tipo de equipamento. Desde criança eu tenho uma facilidade aí de ter infecção aí no ouvido, né? Então, esse tipo de equipamento eu creio que deve ser uma coisa individualizada, né? Então, eu ando com esses modelos por uma questão de segurança, mas não recomendo. Dos modelos que estão aqui na mesa, esse tipo aqui é o menos indicado, na minha opinião. Por quê? Porque ele deixa passar principalmente os sons agudos, né? Que são os sons aí que mais degradam a nossa qualidade auditiva. E segundo alguns especialistas, depois que você tem uma lesão e começa a ter uma perda auditiva, essa perda, ela não consegue mais ser revertida, né? Então, você consegue tão somente estacionar o dano, mas não consegue ter aí a qualidade auditiva retomada. Então, isso daqui é uma questão muito séria e que você deve sim fazer um investimento melhor e descartar esses equipamentos aqui que são equipamentos não eficientes na proteção auditiva. Aqui eu tenho esse modelo aqui, que é um modelo de abafador eletrônico, né? Muito vendido aí no Aliexpress, né? Muita gente usa aí o modelo, principalmente o Impact. Esse daqui tem essas viadagens aqui, né? Que deixa o produto um pouco mais enfeitado, né? São frescuras, né, pessoal? O que importa mesmo é o equipamento. Esse daqui é o Zohan, né? Que, na minha opinião, eu usei bastante o Impact, mas esse daqui eu acho melhor do que o Zohan. Eles funcionam na pilha e tem esse regulador aqui que regulam aí a potência do som advindo aí do ambiente externo. E ele filtra bastante o som do estampido, do tiro, né? Quando você sente que dá aquele tiro, você sente um corte do som, né? Ele dá um pequeno corte, né? Uma picotada no som e não deixa, principalmente, o som agudo, né? Aí, alcançar o seu canal auditivo. Então, esse fone aqui, ele é muito bom, tá? E, repito, entre ele e o Impact, eu prefiro esse daqui. Ele é um pouco mais caro, né? Ele tá por volta aí de 200 reais no AliExpress, mas eu gostei bastante desse abafador eletrônico. Existem alguns abafadores desse tipo, né? Que são apenas abafadores, não são eletrônicos. Esses eu não recomendo. Por quê? Porque, em caso de você fazer algum treinamento e precisar ouvir, né? As instruções ali do seu instrutor de tiro, esse daqui é o mais indicado. Por quê? Porque ele corta o som do tiro, mas ele permite que você escute as instruções ali no seu instrutor de tiro. Então, esse tipo de equipamento aqui é muito interessante. E a qualidade desse aqui é muito boa e eu recomendo. Caso você queira comprar, tem um link de compra aí do AliExpress na descrição desse vídeo, desse fone aqui. Tudo bem, pessoal? Temos também esse daqui, que é um modelo intra-auricular, né? Que você coloca direto aí no seu canal auditivo. Qual é a vantagem desse daqui para esse? Questão de quando você faz treinamentos com armas longas, né? Esse daqui é muito melhor e ele tem uma espécie, né? Uma superfície touchscreen que você regula a potência dele com toques, né? Que eu acho que ele tem de duas a três potências de som. Então, esse fone aqui intra-auricular, de todos os três aqui, é o que eu mais recomendo, né? Que tenha uma qualidade de som muito boa, né? Apesar também que essa caixinha aqui é a bateria externa dele, né? Você carrega, né? Esse equipamento na energia e a própria caixinha também dá para você carregar os fones de ouvido algumas outras vezes. É muito difícil descarregar esse fone. E, repito, dentre os três, eu prefiro esse daqui. Ele tem um corte de som muito bom, tá? Ele não deixa passar nada desde que você coloque ele da maneira correta no ouvido, né? Você amassa essa ponta dele aqui e coloca ele no ouvido. Então, ele praticamente elimina o som externo, né? Você tem que fazer a regulagem nele para conseguir ouvir o som externo. E é muito bom. Eu fiz já dei tiro de calibre 12, Glock 357 e me adaptei muito bom a esse fone aqui intra-auricular, tudo bem? Esse daqui também você vai estar bem servido, mas entre os três eu prefiro esse daqui, tá bom? E tem review no canal desse fone de ouvido. Caso você queira, né? Esse vídeo aqui e tem a descrição desse vídeo. Tem o link, né, desse vídeo na descrição desse vídeo. Basta clicar que você vai ver o review completo desse fone intra-auricular. Tudo bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas caso vocês queiram, né, um review mais completo de qualquer um desses fones, basta comentar, né? Não deixe de se inscrever no canal, comente, deixe a sua opinião e curta esse vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.